O que te fez pensar Que o meu coração ainda tava disponível Eu sinto em te dizer Que agora vai sofrer e vai sofrer em alto nível Não é por vingança Mas tira do peito a esperança Se já falou tudo que tinha pra falar Pega todo esse arrependimento E vai chorar em outro lugar Já escutei tudo que tinha pra escutar Pega todo esse arrependimento E vai chorar em outro lugar Vive pra ver você voltar E ouvir da sua boca que tá com saudade Acho que você voltou um pouco tarde O que te fez pensar Que o meu coração ainda tava disponível Eu sinto em te dizer Que agora vai sofrer e vai sofrer em alto nível Não é por vingança Mas tira do peito a esperança Se já falou tudo que tinha pra falar Pega todo esse arrependimento E vai chorar em outro lugar Já escutei tudo que tinha pra escutar Pega todo esse arrependimento E vai chorar em outro lugar Se já escutei tudo que tinha pra escutar Se já falou tudo que tinha pra escutar Pega todo esse arrependimento E vai chorar em outro lugar Já escutei tudo que tinha pra escutar Pega todo esse arrependimento E vai chorar em outro lugar Na 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 O que é isso?